E aí, pessoal, qual é a... Olá. Sam? Oh, meu Deus! Chris, a escolha é sua. Obrigada, precisamos de ajuda. Mas que merda! Não! Emily! Merda, merda, merda! Fala, galera! Eu sou o Vini E eu estou aqui jogando Quantidade! Estou aqui jogando vaçã Depois dela escapar do palácio parado E ela veio parar numa sala Uma sala secreta E vocês estão ouvindo a música de fundo aí E aqui a trilha sonora de Eu te amo, Matt Cooper Que foi escolhida justamente por causa desta trilha que está interpretando a sound Então, curtam o som enquanto a gente investiu neste quarto Nossa, que quartilho mais vaçado isso E aí, minhas, até que nós estão na sala Poxa, tem algo ali Será que é isso? Vamos abrir um aqui Olha, tem um documento aqui, hein? Olha, tem um documento aqui, hein? Olha, tem um documento aqui, hein? Vamos abrir isso aqui Vamos abrir, ó Olha, tem um documento aqui Olha, tem um documento aqui Olha, tem um documento aqui Que é isso, cara? O cara é maluco, cara? O cara é maluco, cara? Agora que eu te encontro Parece que alguém está sofrendo sérios problemas mentais Olha só, malandro O cara está mal muito Não quer dizer que o Josh é o culpado? O Josh é o palhaço, carato? Que isso, malandro? Agora tudo começa a fazer sentir A som decifrou um mistério Esse maldito mistério Olha só Nossa, velho Hum, isso é fogo, tá? Não é a coxa, você é orelhão do jogo. Será que tem mais alguma coisa nessa sala macabra? Que não tem nada de macabra? Que eu falei macabra só pra não perder destino? Não, calma, não é uma coisa que eu tenho a ver? Nada, só o documento. Documento que mostra que hoje é um filme. Ah, eu gosto. E o que aconteceu que eu criava com as irmãs? Ah, eu sabia que era uma coisa, cara. Olha, foi tudo uma animação, até tudo lento. Eram os órgãos de esporte que eu notei que tinha sonhado. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Vamos aqui prosseguindo. É, agora acho que a gente já pode sair. Acho que não tem mais nenhuma pista, não tem mais nada aqui. Vamos embora, então. Nossa, aqui é um local bem grande, hein? Essa, não precisa ficar assustada. Se bem que você está só de toalha e tem um palhaço tarado por solto por aí. Que é o seu amigo Josh, que tem problemas mentais. É, você tem realmente razões pra se preocupar. O que é isso, hein? Seu pé vai ficar imundo. Esse chão tá imundo. Hum, essa porta aqui deve estar fechada. Josh. Palhaço tarado. É, eu vou deixar você aí. E vou cair fora desse local. Calma aí, eu desci por aqui? Eu não sei se eu desci por aqui. Será que eu desci por aí? Não, não desci por aí. Eu não vim por aí, né? Olha, tem uma sala ali. Essa porta deve estar fechada. Sabia. Vamos prosseguindo por aqui. Será que essa porta não tá... Não, acho que essa porta vai estar aberta. Vou dar mais uma olhada por aqui. Mais uma vasculhada. Tem uma porta aqui. Fechada. A grandona ali deve estar aberta. Bom, o Josh tá vendo uns vídeos lá. Espero que não tenham câmeras pra cá. Ah, sabia que tava aberta. Vamos lá. Nossa, o que que tem aqui? Uma câmera. Hum, ele gravava tudo. O que que tem aqui? Olha. Sua roupa. E tá num boneco. É melhor você... Vem ser... Opa! Mike. Mike, o que você tá fazendo aqui embaixo? Eu tenho... Ai, Mike. Ainda bem que me achou. Tá tudo bem. Você também. Onde tá a Jessica? Onde? Onde tá a Jessica? Ela não tá com você? Jessica tá morta. O quê? Ele matou ela, Zena. Tem algum maníaco nessa montanha tentando nos matar? Todos nós. E eu juro por Deus, quando todo mundo estiver a salvo, eu vou caçar aquele safado e arrancar as bolas dele uma por uma. Escuta, esse cara que você tá falando, ele é da cor. Ele me mostrou uns vídeos também. E um mostrava o Josh sendo morto, só, redalhado por essas malditas serras. Ai, minha nossa. Eu acho que ele tá vivendo lá embaixo. Seja lá quem for, tá obcecado com a Hannah e a Beth. Caramba. Mas isso não é o pior. Achei umas plantas, tipo, projetos pra uma máquina maluca, igual a que o Josh estava. Mas era falsa. Era pra um boneco. Sam, vá devagar. Josh pode estar vivo ainda. Mas que merda tá acontecendo aqui? O Josh tá brincando com vocês. Não tá abrindo. Consegue destravar aí? Ah, a mochila da Sá. Só não era melhor você botar a sua roupa? Eu tenho uma roupa nessa mochila. Vamos prosseguindo aqui. Vou abrir aqui. Vamos levantar isso aqui. Beleza. E agora vamos abrir essa porta sem fazer muito barulho. Ela tá querendo privacidade. Safadinho. Na verdade, a toalha não era a roupa mais apropriada pra fugir de maníacos, assassinos, sabe? Dá licença, Mike. Hum, safadinho. Mike tava querendo olhar a Sam. Ih, ele vai olhar, hein? Que safadinho. A Sam nem botando uma roupa. A roupa dela é de combate. Parece que tudo será decifrado agora. Vamos lá. Força. Não, 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 não. Sai daqui. Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda. Já ouviu falar de festim? Quer dizer sério? Bom, voltamos aqui a jogar com a Emily. Ai, meu Deus, Matt. E ela tá bastante encrencada. Bom, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, fique com Deus. Um beijo no popô. E até a próxima, pessoal. Ah!